Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafatec E no vídeo de hoje nós vamos fazer um super comparativo entre dois flagship killers Estamos falando sobre Motorola Edge 30 Fusion vs Galaxy S22 Plus Quem será que leva melhor? Qual que tem melhor câmera? Qual que tem a melhor bateria? O melhor áudio? Bom, isso e outras coisas nós vamos descobrir depois da vinheta Bom galera, vamos começar então esse super comparativo entre esses dois intermediários dos tops Vamos dizer assim, porque a Motorola lançou a linha Edge 30 E na linha Edge 30 existe o Edge 30 Pro e o Edge 30 Ultra Que são os smartphones mais topo de linha E esse aqui traz um processador topo de linha também Mas ele é um pouco mais em conta, então ele seria meio que o intermediário da linha Entre Edge 30 Neo, 30 Fusion e 30 Ultra, ele é o do meio Então entre o Edge 30 Fusion e o Galaxy S22 Plus Que é o smartphone intermediário da linha top da Samsung A linha S no caso Então, vamos fazer esse comparativo, né? Bom, o Galaxy S, ele foi lançado antes Então o S22 Plus, a linha S22, foi lançada no início desse ano Em meados de fevereiro de 2022 Enquanto que o Edge 30 Fusion foi lançado bem mais recente Em setembro desse mesmo ano Já quando a gente está falando aqui das dimensões Bom, o Galaxy S22 Plus, ele tem aqui Em termos de dimensão, em termos de comprimento 157.4 milímetros Em termos de largura 75.8 milímetros Em termos de espessura, que é essa medida aqui 7.6 milímetros, tá? Enquanto que no caso do Edge 30 Fusion Ele tem um comprimento aqui De 158.5 milímetros Ou seja, ele é mais alto Em relação ao Galaxy S22 Plus, tá? Ele tem 72 É... 72 milímetros aqui de largura E 7.5 ou 7.7 milímetros de espessura Provavelmente vai depender da cor, né? Que deve ter alguma diferença em questão da textura, né? Mas enfim É... Então assim, em questão de espessura Eu diria que são basicamente a mesma coisa Você vê que o S22 Plus aqui tá na média, né? 7.6 Esse aqui 7.5, 7.7 Então... Diferença de 1 aí, né? 0,1 Então... São basicamente a mesma espessura Em questão de largura O Edge 30 Fusion é mais estreito Enquanto que o S22 Plus é mais largo E já em questão de comprimento É o Edge 30 Fusion que é mais alto, tá? Então essas são as dimensões aí desses dois smartphones Quando estamos falando de peso Aqui nós temos uma diferença considerável, tá galera? Porque a gente tem 195 gramas Pro lado da Samsung Então assim, quase 200 gramas de peso Pro lado do Galaxy S22 Plus E 168 gramas Pro lado do Motorola Edge 30 Fusion Então o Edge 30 Fusion é bem mais leve, tá? Acredito que depende da versão também, né? 175 gramas Que ainda assim É bem mais leve Se comparado com o Edge 30... Com o Edge 30 Fusion, né? Em questão aí de proteção, né? O Galaxy S22 Plus Tanto na frente quanto atrás Ele possui Gorilla Glass Victus Plus, tá? E o frame de alumínio Ou seja, a lateral aqui Ela não é de plástico, né? Ela é feita de alumínio Já do lado do Motorola Nós temos também frontal e traseira Porque sim O Edge 30 Fusion tem uma traseira de vidro também, né? Em ambas os casos também possui a mesma proteção Mas no caso aqui É o Gorilla Glass 5, tá? Que é uma geração abaixo aí da Victus, né? E também possui um frame de alumínio O Galaxy S22 Plus Leva vantagem em questão de certificação IP Tá? Em certificação pra Pra ficar submerso na água e tal, né? E essa proteção IP68 aqui Ela resiste Faz o aparelho resistir, né? Por até 1,5m por 30 minutos, tá? Enquanto que a Motorola tem o famoso Warrior Repellant Design, né? Que é uma resistência aí A respingos de água, né? Enfim Mas não ouse Molhar esse aparelho Submergir esse aparelho Em água, tá? Não faça isso Porque provavelmente você pode ficar Sem aparelho, tá? Questão aqui do display, galera Enquanto o Galaxy S22 Plus Vem com o display Dynamic AMOLED 2X Com taxa de atualização de 120 Hz Tecnologia HDR10 Plus E 1750 nits de brilho máximo O Motorola de 30 fios Vem com uma tela P-OLED Que tem aquele Um plástico, né? Meio que uma Uma substância plástica ali como componente Por isso esse P na frente, né? Com tecnologia de 1 bilhão de cores Taxa de atualização de 144 Hz Tecnologia também HDR10 Plus E o brilho máximo dele Vai até 1100 nits, tá? Lembrando que esse brilho aqui Máximo dele já é muito alto, tá? Muito forte Só que o Galaxy S22 Plus Acaba levando vantagem Na questão de brilho, né? Enquanto que o Motorola Acaba levando vantagem Na questão da taxa de atualização Que pode ir até 144 Hz Em questão de tela Eu diria que são dois aparelhos Bem parecidos, tá? Porque de um lado A gente tem uma tela De 6,6 polegadas Que é o caso do S22 Plus E do outro lado Uma tela de 6,55 polegadas Que é o caso do Motorola Edge 30 Fusion, né? O Galaxy S22 Plus Tem um aproveitamento Aproximado aí De 88% Da tela Em relação ao corpo Enquanto que o Edge 30 Fusion Tem um aproveitamento De aproximadamente 91% aí, né? Da tela Em relação ao corpo Então tem um aproveitamento Maior ainda A tela Em relação às bordas, né? Em questão de resolução O Galaxy S22 Plus É 1080x2340 E o Edge 30 Fusion É 1080x2400 E acaba favorecendo ele Na questão do PPI Mas ambas as telas Vão ter excelente qualidade, tá? Enquanto o Samsung Usa o formato 19,5x9 O Edge 30 Fusion Ele utiliza o formato 20x9 Então acaba Que ele é mais esticado E mais estreito Aqui, né? No caso do Galaxy S22 Plus Ele veio com Android 12 De fábrica Assim como também O Motorola S30 Fusion Também veio com Android 12 De fábrica E ambos os aparelhos Vão atualizar Para o Android 13, tá? A promessa da Motorola É que esse aparelho Tem aí uns Dois anos de update Pelo menos E no caso da Samsung Vai ter quatro Porque a Samsung Promete aí Quatro anos de update De De atualização De sistema E cinco anos De segurança Então acaba Que em questão De quantidade De atualizações A Samsung Leva vantagem Em questão Do processador Aqui nós temos Uma diferença, tá galera? Enquanto que o Galaxy S22 Plus Existem duas opções A depender do lugar Então assim Na Europa, né? Utiliza o processador Exynos 2200 Da própria Samsung Enquanto que No restante do mundo Inclusive aqui no Brasil Utiliza o Snapdragon 8 Gen 1 Processador da Qualcomm, né? Já no caso Do Edge 30 Fusion A gente tem um processador Um pouquinho inferior De uma geração anterior Que é o Snapdragon 888 Plus Da Qualcomm Também De cinco nanômetros, tá? Então Teoricamente O Galaxy S22 Plus Vai sair melhor Em desempenho Temos que ver Como é que é Na prática, né? Porque tem a questão Do trotem Que a Samsung Costuma ter um trotem Absurdo Nos jogos Enfim Mas tem que ver Na prática Como é que eles se comportam Qual que se comporta melhor Mas na teoria Analisando A teoria A ficha técnica Da coisa O Galaxy S22 Plus Leva vantagem, tá? No caso do Galaxy S22 Plus Ele veio aí Em duas versões, tá? Uma com 8 GB de RAM E 128 GB de armazenamento E outra com 8 GB de RAM E 256 GB de armazenamento E isso vale aqui Para o Brasil também, tá? Porque aqui no Brasil Também tem Essas duas versões Já no caso Do Edge 30 Fusion Ele tem diversas variantes Ao redor do mundo Porém Apenas uma Veio para o Brasil Que é a variante De 8 GB de RAM E 256 GB de armazenamento Tá? Então consegue se equivaler Ali com o S22 Plus E até ganha Se for comparar Com a versão de 128 GB Que o S22 Plus tem, né? Porém lá fora Uma coisa que é muito interessante É que o Edge 30 Fusion Tem até versão De 512 GB de armazenamento E 12 GB de RAM O que é muito legal, né, galera? Isso é muito legal mesmo Tendo em vista Que aqui no Brasil Nem mesmo o Edge 30 Ultra Possui versão De 512 GB E lá fora tem Então é bem interessante isso Agora falando um pouco Aqui na questão Da câmera, né? Ambos os aparelhos Vem com uma câmera principal De 50 megapixels De abertura f1.8 Com tecnologia PDAF E com estabilização ótica O Galaxy S22 Plus Vem com uma câmera telephoto De 10 megapixels Para poder fazer Aquele zoom, né? Aquele zoom ótico Sem perda de qualidade E uma outra câmera De 12 megapixels Que é uma câmera Ultra-wide, tá? Para poder você fazer Aquelas fotos Com ângulo mais aberto De 12 megapixels De abertura f2.2, tá? Enquanto no lado Do Edge 30 Fusion A gente tem aí Uma câmera ultra-wide De 13 megapixels Com autofoco, tá? Que serve para fazer O modo macro também E uma outra câmera aí De 2 megapixels Que é para você fazer Aquele efeito retrato Aquele efeito De profundidade, né? O modo bokeh Em questão de vídeo, né? Em questão de vídeo O Galaxy S22 Plus Grava em até 8K 24fps Lembrando que ele também Grava em 4K 3060 1080, 3060 Enfim Grava HDR 10 Plus Enquanto no caso Do Edge 30 Fusion Você tem aí 8K 30 Então é um pouco mais de FPS No 8K, né? Consegue gravar em 4K 30 1080, 3060 Enfim E estabilização eletrônica Na questão da câmera de selfie, tá? O Galaxy S22 Plus Vem aí com uma câmera De 10 megapixels De abertura f2.2 Enquanto o Motorola De 30 Fusion Vem com uma de 32 megapixels De abertura f2.5, tá? Lembrando que não necessariamente Mais megapixel Quer dizer mais qualidade E acredito bastante Que o Galaxy S22 Plus Até se saia melhor, né? Na questão de selfie Ele vai se sair melhor Porque a Samsung Tem um software de câmera Muito ajustado Muito acertado, né? Nos seus aparelhos topos de linha, né? Então acredito que Mesmo tendo menos megapixel Vai acabar fazendo um trabalho Mais satisfatório, né? Digamos assim Tem o foco PDAF Mas tem autofoco, tá? Já no caso do Motorola Não possui autofoco Mas no caso do Samsung Você tem sim Autofoco na frontal Que é um ponto muito legal, né? E aí você consegue gravar em 4K Tanto 4K30 Quanto 4K60 No caso do Samsung Na câmera frontal Já na Motorola Você não consegue gravar em 4K60 Na frontal, tá? Ou é 4K30 Ou Full HD 30 Os dois possuem Áudio estéreo De excelente qualidade Tá? Um certificado pela AKG E o outro certificado Pela Dolby Atmos Nenhum dos dois Traz entrada 3.5mm jack Que é aquela entrada Para fone de ouvido Os dois possuem Leitor de digital De baixo da tela, tá? Lembrando que no caso Do Motorola É um sensor óptico Enquanto que no caso Da Samsung É ultrassônico, tá? Os dois possuem Suas tecnologias De espelhamento, tá? Enquanto a Samsung Utiliza o modo DeX A Motorola Tem o seu Ready For Questão de bateria É muito parecido também, né? Lembrando que Um é de Leon De 4.500 mAh E o outro é de Lipo De 4.400 mAh Então diferente De 100 mAh É basicamente A mesma capacidade De bateria Vamos dizer assim, né? Em questão de carregamento O Galaxy S22 Plus Suporta o carregador De até 45W Tá? Lembrando que Vai vir separado Então você tem que comprar Porque não vem carregador Na caixa Do aparelho E já no caso Da Motorola Vem com carregador Aí já incluso Na caixa De 68W E a Motorola Informa Carrega 50% Em apenas 10 minutos Tá? Então vai carregar Aí sua bateria Bem rapidinho O Samsung Ele leva vantagem Nessa questão, né? Que ele tem aí Reverse Wireless Charge Então ele consegue Carregar outros smartphones Quando está Encosta na traseira dele, né? Ele consegue carregar Sem fio também Enfim Essas firulinhas aí Que algumas pessoas gostam, né? E quando estamos dizendo aí Questão de cor, né? No caso do Galaxy S22 Plus Você pode escolher A cor preta A cor branca A cor rose golden, né? Que é aquela cor Meio rosada O ouro e tal A cor verde A cor grafite O sky blue Não vi O violet, né? Tem green E o bora purple Enquanto que no caso Do Edge 30 Fills Você tem o azul O neturn blue Que é um azul Tipo Um azul mais escuro, né? Tem o gray Que é o cinza Tem o solar gold Que na minha opinião É a cor mais bonita Do Edge 30 Fusion E tem o branco também Tá? Questão de antootura Eu não vou falar muito Para vocês Porque isso São mais testes sintéticos, né? Você pode ver até Que o S22 Plus Fez menos pontos, né? Ou fez uma pontuação Até bem parecida Com o Edge 30 Fusion Que tem um processador inferior, né? Então assim É muito questão de Né? Enfim Bom De comparativo Foi esse, né? Eu espero que vocês Tenham gostado, né? Comparativo desses dois Smartphones aqui Brabíssimos, né? Esses dois smartphones Sensacionais É E diga aí nos comentários, né? Qual que você escolheria Para ser o seu próximo smartphone, né? Você escolheria o Motorola 30 Fusion Ou você escolheria O Galaxy S22 Plus, tá? Lembrando que Se você é o tipo de pessoa Que fica com o aparelho Por um ano Ou no máximo Dois anos Ambos os smartphones Vão te suprir, tá? Porque ambos os smartphones Vão atualizar Por pelo menos Dois anos aí, tá? Então ambos foram lançados Aí com o Android 12 E ambos vão receber Tanto 13 Quanto 14 Tá? Agora Se você é o tipo de pessoa Que passa 4, 5 anos Com o smartphone Aí se você preza Por bastante atualização Durante todo esse tempo No mundo Android É o Galaxy S22 Plus Que vai te suprir melhor Beleza? Bom Então o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo